Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra crescer e estourar Olá turminha, tudo bem? Espero que estejam todos bem. A aula de hoje está um pouquinho diferente. Ela está temática. Isso e o nosso tema é festa junina. A prox da cara caracterizada da Emília, aquela boneca falante lá do sítio do Picapau Amarelo, cheio de histórias e aventuras contadas por Monteiro Lobato. A aula de hoje vai falar sobre a divinha, que é um gênero textual trabalhado nas escolas. E vai desenvolver em vocês a atenção e a concentração. De que maneira? Não adivinha o que é o que é? Vai ser feito. Forma de pergunta. E a criança precisa prestar muita atenção na pergunta e na resposta que dará. Vai trabalhar bem o raciocínio lógico. A partir do momento que a criança é questionada, ela pensa, será que a minha resposta, como diz, como foi perguntado, e todo esse esquema mental vai desenvolver essas habilidades. Mas professora, o que influencia no aprendizado? Em tudo, em tudo, nesse processo de alfabetização das nossas crianças. Na língua portuguesa, na matemática, porque a criança, ela vai ser desafiada, vai ser estimulada a solução de problemas. Vai interpretar texto. E aí vai trabalhar, vai desenvolver muito na questão do aprendizado, nesse processo de aprendizado. Vamos lá? A gente vai precisar de um potinho, pode ser uma caixa de papelão, algum recipiente que vocês vão colocar os papeizinhos cortados e com as adivinhas escritas, certo? As respostas, a gente vai trabalhar com seis adivinhas. E essas respostas vão estar por meio de desenhos e materiais manipulados. Já vai ficar as respostas lá. Então, são seis tipos de respostas. A gente vai ter três desenhos e três materiais, que é o concreto para a criança achar a resposta do adivinho. A gente vai ter o brilho, o chapéu, a bandeirinha. Pipoca, bem gostoso nessa época de friozinho, nesse clima de festa julina que está a nossa aula. Um relógio e uma camisa. Os adivinhas vão estar dentro do recipiente que vai ser trabalhado. A criança vai retirar um e com o auxílio da mamãe, do papai ou do responsável, vai fazer a leitura do que é o que é. Vamos lá? O que é o que é? Lisa ou colorida? Sou usada por meninos e meninas. Meu nome começa com a letra C e com a letra A termina. Aqui também a gente trabalha linguagem e escrita. A criança vai olhar ao seu redor e vai procurar a resposta. Vai apontar para o chapéu, por exemplo. E aí a gente faz a leitura novamente para ver se acertou. O que é o que é? O que é o que é? Lisa ou colorida? Sou usada por meninos e meninas. Meu nome começa com a letra C. Até aí tudo bem, chapéu começa com a letra C. E com a letra A termina. Ah, mas chapéu termina com a letra A? Não, né? A criança vai olhar em volta. A criança vai olhar em volta e vai procurar a resposta. Camisa. Assim vocês vão fazer com os restantes do que é o que é. Fazendo as perguntas e achando a resposta. Combinado? Lá no caderno de língua portuguesa, a gente vai trabalhar a parte da escrita. Então a criança deverá formar uma lista com as seis respostas, formando cada palavrinha. Alguns adivinhas, ele já auxilia na parte da escrita, dando dica com qual letra começa a resposta e qual letra termina. E assim vocês vão formar no caderno somente as respostas, vai deixar como registro. Não esqueça de enviar a foto dos alunos fazendo as atividades. É uma atividade que pode ter trabalhado com a família cura, pode brincar e aí faz aquela disputa. Quem acerta mais, ganha mais pontos, né? Acaba vencendo o jogo. Combinado? Beijos e até a próxima aula. Tchau!